Olá pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, não importar o que você vem nesse vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como selecionar as fases do jogo Sonic 2 do Mega Drive. Primeiro você vai, quando selecionar o jogo, tem que esperar um pouco. Clique no botão Start, vai em Options, clica em Start, vai aqui, se você tem SoundTest, vai ter esse SoundTest várias vezes, até aparecer o número 19. Clique no botão, letra B, equivalente a letra C, aí toca a música, aí troca a música. Vai para o 65, vai no botão íntimo, aqui ele vai te letrar. Vai várias vezes, até chegar ao número 65. Pressione a letra C, vou tecla B. Vai de novo, 00, vamos para o 09. Botão C, aí toca a outra música. Aí para terminar, vai no número 17. Terminar o 17, seleciona a letra B. e aperta o bolo da argola. Clique em Start de novo. Aperte o... Aperte o... E... Simultaneamente, e aí aparece a tela de menu das fases. Você seleciona aqui. Seleciona aqui. E aqui é o botão Letra B. E clica em Start, em uma fase. Viu? Viu? É simples e fácil. É só nas fases Se você quer zerar o jogo É isso Valeu pessoal do Youtube Até o próximo vídeo